Foi detido pelo PPT, Pelotão de Patrulhamento Tático, na manhã de domingo. A polícia chegou até ele depois de uma denúncia anônima de que ele havia participado de um assalto na quinta-feira. Na casa do jovem, foi encontrado um revólver de brinquedo e algumas pedras de craque. Segundo ligações aí, a população colaborou com a polícia. Eles efetuaram um assalto na quinta-feira à noite, num restaurante da área central. E na fuga deles, tomaram um táxi de assalto em uma meriva. Inclusive, o taxista reconheceu o agente ali. Aí, deslocamos até a residência dele, onde foi encontrado aquele simulacro de uma arma. Certa quantidade de entorpecente lá. E fizemos a detenção do mesmo dado a voz de prisão, conduzido à central de polícia. O taxista que reconheceu o Rodrigo contou como foi o assalto. Na cabeça, ele pegou como corrida. Na nave esconde, então, lá e ali. Daí, ele mandou tocar até no Guanabara. Daí, no Guanabara ali, ele disse, não, não, não vamos para o Guanabara. Nós vamos lá para o Parque Guarani. Daí, chegando, eu não sei como é que é o nome daquela rua ali, mas chegando até na Monsenhor Gersina ali, daí ele tomou o carro como assalto. Daí, ele me rendeu, botou a pistola na cabeça e mandou pegar o dinheiro, o celular, tirar a frente do aparelho do CD. E dali, ele tomou o carro e saiu. Mas ele nem dirigia, ele não sabia dirigir. Saiu na disparada, engatava a primeira, engatava a quarta, porque a demora reduzia para a primeira. E foi levando. Daí, chegou até lá, ele estava desnorteado, que ele nem pegou a rodovia, quem vai para o Parque Guarani, ele pegou ali no metrô, ali para dentro, ali. Daí, ele viu que ele estava na rua errada, ele voltou de novo. Daí, pegou aquela do lado do cemitério ali. Depois do cemitério, passando o cemitério uns 100 metros, daí, ele me deixou ali no meio do mato, ali. Daí, ele pegou a meriva de volta. Mas o outro, o outro que me levou uns 100 metros para dentro do mato, um revólver na cabeça, né? Daí, ele disse, ó, tu olha para frente e não olha para trás, senão eu vou te apagar. Daí, o meu jeito era olhar para frente, né? Daí, eles pegaram a meriva e abandonaram ali no... na frente do cemitério ali. De que ele não sabia dirigir, e nisso o gás tinha acabado também.